Paralisadas há cerca de sete dias, nas agências bancárias de Cacoal estão funcionando apenas os serviços essenciais, como pagamento de aposentados e operações em caixas eletrônicos. Os serviços de pagamento de contas também podem ser feitos em casas lotéricas. Além dos bancos, os correios também permanecem em greve. Em Cacoal, o movimento já dura mais de três semanas. Situação complicada para os usuários do setor, que dependem de vários serviços que são realizados apenas por parte dos referidos órgãos. É preciso, além de paciência, utilizar a forma mais simples para evitar prejuízos no pagamento atrasado de faturas ou boletos bancários, afirma a diretora de educação do consumidor do Procon. Bom, nós teríamos que analisar o porquê ele não conseguiu pagar a fatura. Porque, além dos bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, HSBC, Bradesco, tem as associações de crédito, as associações bancárias, os créditos, que podem receber qualquer tipo de dívida. E, de qualquer forma, o Procon aqui em Cacoal está aberto a esclarecimentos, né? Caso a população tenha algum tipo de dúvida, pode comparecer aqui no Procon. Com certeza. Até agora, nós não tivemos nenhuma reclamação de nenhum consumidor, né? Devido às greves, mas qualquer dúvida pode nos procurar. O Procon orienta ainda quanto à utilização do envio por e-mail de faturas, que não puderam ser entregues nas residências por causa da greve dos correios. O Código do Consumidor, ele prevê tanto os direitos dos consumidores, como o dever do consumidor também. E pagar as suas contas em dia é um dever do consumidor. Se eu sei que a minha fatura vence no dia primeiro, eu não recebi a minha fatura, ou eu posso ligar para o 0800, para que eles me passem por e-mail, por fax, ou eu posso ir até a agência e puxar o meu extrato e efetuar o pagamento.